E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês e deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD. Obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal. Bora lá assistir mais um vídeo. A rima do Star Wars foi tanto quanto estratégica, mas eu vou mandar você se fuder, porque eu usei essa dima contra um cara que parece você, que foi sobre Star Wars, mas hoje você tá sem gás. Ataque dos clones, resposta dos originais. É o ataque dos clones, por isso você não sai feliz, por isso que você é o clone do puto de Paris. Breno, eu já te vi rimando lá no Discord, só que me chama de Rafa, Breno, sem fit, não fode. Ah, mas você errou essa rima, errou adlib, eu fiz um adlib com medlib a cada esquina. Sabe o que eu vou fazer, não sei que é fazer isso, só que sabe que nessa roda cê faz feio, cê faz o caco, você faz a dobra, tenta fazer a dobra e eu te dobro no meio. Me dobro no meio, porque é bonito que hoje você vai tomar corte, não conhece matemática, me multiplico e volto mais forte. O papo era sério dos seus caminhos, vê que eu já tô maromba, então hoje eu viro o Naruto, é o uso dos multiclones da sombra. É um tiplone, eu multiplico, tá no mamute eu fico, então no mute eu fico, um mamute eu aplico, cê não entendeu. Bagulho é louco, parece até ser um jogo de palavra. Chamo eu foda, vai tá sem bala. Silêncio, constrangedor, cê tenta fazer, mas não ficou legal, então para, para, por favor, por favor. Porque você já tá no chão, hoje eu te reduzo a pó, a tua melhor intercalada tu fez quando você bafrolou. Não, não, mas tem maldade, sabe que eu vou improvisar no silêncio, foi. Isso daí, mas não importa porque eu tô gritando, então em outro sentido eu não tô em silêncio. Cê não entendeu, então eu vou compor o silêncio, pode fazer isso, mas eu só não posso ligar pro do interior. Não posso ligar pro interior, até porque você toma no cu. É claro que é o interior, apanhando pro menor lá do sul. É, e você fala até de grito, e de silêncio cê tá fudido. O Samuel guardou por muito tempo, e você sentiu grito dos oprimidos. Muito barulho passado, a dona, a dona, a dona, a dona, a dona. Você deu louco, chegou ali pelo ar, essa porra que é punch. Calma meu mano, você tem a sua, se não acerta tu tem outra chance. Não sei reconhecer qual é a punch, não sei reconhecer que tá hilário. Só que você que tá na minha cara, não menospreze o seu adversário. Nunca me menosprezei, até porque, cê sabe que eu sou favela. Nós aprendi a doutrina do feto, mas que ameaça em nós pisanela. E seu, seu animal, na emoção nós perde na esquina. O coração é mais racional. Amigos, mas não está ali meu mano, porque essa é a dica. Seu coração racional, eu paro o seu cérebro com uma parada, caxica. Esse cara fala contra o alento, só que agora mano eu tô no caminho. Ele tá só vendo o mestre Minhaque, tô só comparando meu dor palitinho. Parando meu dor palitinho, mas entre palito você fica morto. Já não adianta, é, porque a minha alma que tem um corpo. Eu tô trazendo, cê falou que o meu coração ali ia parar. A cada parada cardíaca, existe um BPM pra ressuscitar. Então tá tudo bem, porque eu tô nessa batida. Só que isso é oceano de rap, ninguém vai te salvar como salva a vida. Ele fala até de alma. Mano, seu celular da Samsung. Você é alma, eu sou motocombate contra a outra alma, eu sou chame de sung. Você é ser de sung, não? Então, para aí, calma. Menor, você falou que ia tentar, mas você não para na minha área. Pode tentar, eu não sou o celular, hoje você vai custar. Igual Play 2, pode travar, é no passo que você vai voltar. Isso não é bom, porque eu tô cimendo. Esse cara tá pegando ficha, e ele não é um jogo de Nintendo. Mano, sabe que eu faço freestyle? O que eu verso é o momento. Essa forra é o Kinect, que eu te bato em todos os seus movimentos. Ele tentou, pisou na mina, não mudou a picareta. Você falou que eu não entendo, não. E o RDS é de angieta, só que eu já tô ligado. Sabe por quê? Você peste seu cuzão, pode trazer o meu cinturão. Eu sinto os criança da região. Legal, maneirão. Eu agito. Você fala cinco de localidade, siga cinco amigos pra tu ganhar grito. Muito maneiro. Só que eu faço freestyle, porque essa é a picadilha. Não preciso citar ninguém, se tá aqui, sabe que tá na família. Só um picadinho na família, sempre é bem alto em cima. Mano, tem cinco amigos que gritam pra mim. E o F5 que gritam pra cima. Eu tô trazendo, essa é a sequela. Eu sou menino maluquinho, mas deixei em casa minha panela. Você não pode vencer, só que na batalha você não consegue me parar. Velocidade batendo de frente contigo, mostrando perigo, sendo que não vai me matar. Posso correr, logo a praia, você acha eficaz, só que na batalha não fique em mano. Pode se esconder, pode fingir que é sniper, você não é americano. Pode parar, nem vai me acertar, só que na batalha não fica nesse dash. Você tá vendo que eu sou muito rápido, suficiente, batendo igual flash. Só que no MP pra tu, isso é mazu. Você não pode conter, eu sou rápido, a frente é azul. Você tá vendo o sonho em quem você? Eu sei quem sou eu, eu não sei quem é você. Pode buscar o teu caminho, é dos seus caminhos, então você pode correr. E mbappe, pode gostar, falou que eu sou a bandoleira. Mano, você é de nada americano, eu trouxe minha caneta brasileira. Eu tô contínuo, te acertando em qualquer lado. Eu já falei que eu não tenho escondido, o teu bigode que tá esplanado. Logo o mundo já viu, não adianta se botar. Mano, ela tá acostumado, abala a sua cara, ela arranca. Você quer falar logo de bigode, só que na batalha não fica normado. Você falou que o bigode tá fininho e o seu que tá torto logo aqui falhado. Pode parar, repara, bom, paro, disparo na cara que você não vê. Você tá vendo que eu tô disparando na cara, ó o tiro acertando você. É só que o trabalhador, só que o dinheiro ainda falta. Menor, até que a pouco eu passo no barbeiro. O bigode é fino de patente alta. Todo mundo frio que você perde no esforço. Seu madruga já pagou o aluguel, patenteando os bigode grosso. Ele falou que é bigode grosso. Desculpa logo te conter. Eu dei logo uma travada, mas eu vou falar. Eu travo até pra valer. Posso até te falar que cê escreve em caneta, o seu lapis aqui acaba. Você falou que escreve em caneta, sem tinta você não é porra de nada. Nada a ver literatura. Você escreve, sou escrivão. Você falou que você tá travando. Ah, mas a minha joia que trava não. Você já tinha escutado, pusão. Você pode trazer até seu oitão. Aude, o solto, o romano, eu tô parando. Ih, uns 5 e 7 ou na prisão. Você tá falando logo de oitão. No meio de menor campeão. Você é seguindo o rap e é vansão. Você tá falando de evolução. Você fala que fica no espécie batendo de face e não fica na areira. Eu tô batendo de face e respeito menor. Você não é cantareira. Nada pra nada. E saber o seu réu. Daqui a pouco ele faz sua cena. Na apresentação ele tira o chapéu. Você falou que você vai tentar. Só que eu já falei que você é réu. Você é champião, pode falar. Ei, mano e mania, caiu do céu. Mera, vamos começar. Deixar o freestyle fluir muito mais que o normal. Já falaram que eu é pro MC que era natural. Eu continuei assim até porque eu elevei o astral. Mera, não adianta a sua motivação original. O meu cordão umbilical. Vou me rectificar da forma que eu ia pensar. Da forma que eu ia passar. Todo mundo ia emanar. Todo mundo ia contar. A barrigada ia parar. E todo mundo ia me enquadrar. Mas no quadro hoje não é o grito. Até porque pra tu tem autoestima. Agora sim eu me acho bonito. Enquanto eu me acho com a poesia. É claro que geral te enquadra. Porque você ama a moldura vazia. É, você falou que boca. Mas no quadro, mano, você cala sua boca. Por isso que eu faço o verso agora. E você fica trouxa. É, por isso que eu faço a rima que é muito louca. Você falou de quadro. Eu falei de quadro. E depois você fez cara de boca. Não. Eu reparei a tua expressão. Até porque eu vou fazer no futuro. Tudo é minha meta e a minha ambição. A moldura ela tá lá. Por enquanto ela tá vazia. Daqui a pouco a geladeira eu vou encher. Não vai ser luz de energia. Pode pegar a sua geladeira. Porque você tá não te encher. Agora mano, eu vou acabando contigo. Mas tu como faz a porra que você não sabe fazer. Seu treinador adivido. E você falou que tem ambição. Mas não se destaca. A ambição que te move. É a mesma que te mata. Todo mundo já escutou. É só você botar lá no Orkut. As frases que alguém já falou. É todo mundo pegar essa visão. Daqui a pouco você pede o destoque. Não. Seu palestra Deus ou tu ia para ele. Faz o workshop. Não, não, não. Faz o workshop mano. Eu vou além. Se cuidasse da tua vida. Em vez de falar da minha. Você rimava bem. Para de fazer cara e boca. Por isso eu faço o verso em brasa. Se você não respeitar minha rima. Mancando que você vai voltar pra casa. Não, 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 não. Pede que a Beth Jarver fortalece. Não, você falou. Que você era o tal dos sete pecados. Não, eu sou capital. Eu não tenho conta da batida. Pode falar que eu sou um gato. Menor cuido da minha sete vida. Eu não falei que você é um gato. Por isso que você tá afoito. Só que se você tem sete vida. O meu número da sorte é oito. Acabou o que você tolera. Se você é gato é fácil de matar. Eu só boto um laser na janela. Foda-se e o S eu prefiro o androide. Mata esse cara no Detroit. E foda-se e o S eu prefiro o androide. Mata esse cara no Detroit. Oh, 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 oh. Só pra quem tem flow. Vem, vem, vem. Imagine três, dois, um, demo. O puto nunca vai ter feat com o Freud. Eu te mato no Detroit. E o alhe é chato, não vai além. Puto não tem feat com o Detroit. O alhe não feat com ninguém. Que eu percebi. Tu juntou o braço, achou que tu é MC. Por que que ninguém ouviu? Tu parece até o Brenos na versão lá da Shopee. É minha vez, sem caô. Eu tô tão chato assim, então por que tu copiou? Não fode. Tô falando. Quem é que tá se preocupando com o gesticulado? Não é que eu tô copiando, essa é a verdade. É tipo um chanagan, essa é a minha habilidade. Eu sou o Kakashi, eu não sou bobo. Primeiro eu copio, depois aperfeiçoa o e faço o dobro. Valeu, papai. Só que eu sou Rock Lee, não me garanto com quem quem cai. Namorado, você está lá. Olha a bichadinha, morreu com a materada. Ele fala que ele é Rock Lee, mata na essência. Você sabe que minha rima é tu pesquisa na ciência. Você pode até tentar detutar na abstinência. Tira o peso da canela e não tiro da consciência. Mas tá beleza, antes eu já tava maluco, agora eu tenho certeza. Ele é o maluco que falou desde o início. Faga de doido comigo que eu sou dono do hospício. Porque sabe que o ali é o trem? Eu te mato com a rima bem aí e ela é tristeza. Porque eu sou tipo Raul, eu sou maluco. Beleza? Obrigado de coração a todos vocês pelo apoio e pelo carinho. E deixa nos comentários, top 5 ou top 10 melhores MCs das batalhas, rapaziada. Obrigado a todos vocês pelo apoio. Ativa o sininho. Se inscreva no canal, rapaziada. Obrigado de verdade a todos. Tamo junto. É nóis. Falou.